Bom dia galera, tô aqui hoje ó, no meio do mato, pegando um burro. Alguém aí gosta dessa fruta? Olha como tá carregado esse pé. A fruta aqui do nosso nordeste, sertão baiano, olha a quantidade de um burro que tem. Olha quanto tem ó. O umbu que é usado para fazer suco, umbusada, picolé, geladinho e vários outros tipos de coisa. Doce, geleia. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Olha a quantidade.